Próximo padrão, agora já não é mais uma única barra, são duas barras, estão no gráfico diário, dois dias para formar esse padrão, é o engolfo de baixa. O papel vem subindo, o primeiro candle é um candle de alta, representado nessa imagem por um candle na cor branca, é um corpo pequenininho, sendo que o segundo candle é um candle de baixa, representado na cor preta, e esse candle de baixa, o corpo dele tem que envolver o corpo do candle de alta. Então se envolver os pavis, as sombras máximas e mínimas, melhor ainda, se não envolver, mas envolver o corpo dá para aceitar também o engolfo. Quando envolve tudo, como está nessa ilustração, é um padrão bem melhor para você operar. Então temos também o gráfico da gafisa, a barra vermelha envolveu a barra verde, envolveu o corpo, né? E aí quando perder a mínima dessa barra vermelha, desse segundo candle, é a sua operação de venda, com stop loss sempre acima desse topo. E o gain, Igor, posso voltar o histórico do gráfico, achar os fundos, os suportes, e começar a deixar gain nos suportes, legal? Então, no topo é candle de alta e candle de baixa. Se o primeiro candle é menor, é o engolfo. Agora, se o primeiro candle é o maior, é esse próximo, é o arami, que a gente falou também na terça-feira, arami porque é mulher grávida, né? O primeiro é como se fosse a mãe, o segundo filho, a barriga está envolvendo. Então, no topo é verde, porque vem subindo, e vermelho. E no fundo, que é para comprar, que vocês viram terça-feira, é só inverter. É vermelho, porque vem caindo, e o segundo é o verde. E aí como é que você decora? Se é o arami ou se é o engolfo? Se a primeira barra é a maior, é o arami. Se a primeira barra é menor, é o engolfo. Então, o arami tem uma barra de alta, representada nessa barra branca, sendo que o corpo envolve totalmente o corpo do segundo candle, que é um candle obrigatoriamente de baixa, representado na cor preta. Se envolveu os pavis, também melhor ainda, né? E aí perdeu a mínima desse segundo dia, desse candle de baixa, é a tua operação de venda confirmada.